Olha o trem das 11, gente! Aqui há mais uma confraternização de músicos de Euterpe Madalenense no Bar da Cláudia em Terras Frias, Santa Maria Madalena RJ nesta agradável noite de quinta-feira, 29 de dezembro de 2016. Música 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 Aê, show de bola, hein? Já pode mudar pra mais, hein? Ó, mas tá show de bola, hein? Ó, parabéns, hein? E desde já, feliz ano novo pra todos vocês, hein? Feliz 2017, hein? Tá show, né? Tá show, né? Tá show, né?